Vem, Jaquim! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Olha, esse é o único minutinho no canal! Ai, Jaquim, eu não acredito! M Ah, 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 ah! Não vou ter começado demais. Simpôs oouble. Se refletir do rosto game do tempo Eu sei mesmo, é o quanto é himself? O queijo, iced, fracas e pouco, ou se inscreva com esse novo foi. Tchau. 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 Fui.